Fala galera, se inscrevam na TV Palmeiras O que a gente procura é individualizar ao máximo os processos Cada atleta se recupera melhor com algum estímulo O fato da gente trabalhar mais tempo com eles Permite a gente saber o que é melhor para eles Entender como o corpo reage melhor a cada estímulo Por exemplo, hoje o Max Roche se apresentou Para fazer um estímulo de força que vem dando certo No trabalho regenerativo dele Ele reage melhor a um trabalho de força muscular Por mais que hoje era folga Fazer isso nas primeiras 24 horas Com o Roche e alguns outros atletas Reagem muito bem a esse estímulo Ele é um atleta que teve algumas lesões Um pouco mais importantes na carreira Lidando com ele ao longo do ano A gente conseguiu achar essa forma Que mantém ele mais tempo em campo E se lesionando menos Hoje também está o Mike aqui Que já iniciou a parte da transição Para a preparação física Vem fazendo um trabalho específico Está com uma evolução extremamente satisfatória Bem acima do que a gente previa Em breve já vão poder ver ele no campo Essa semana ele já faz alguns trabalhos no campo E evoluindo bem No máximo, talvez em 15 dias Ele já esteja sendo reintegrado gradativamente Outro que está fazendo um trabalho aqui Que vem trabalhando em dois períodos Trabalhando muito duro com a gente É o Ramires A gente está meio que fazendo uma reprogramação do corpo dele Realinhando todo o nível de contração muscular Subindo o limiar de força muscular Ele ficou muito tempo fora do Brasil E a metodologia é muito diferente A metodologia, a carga de treino, a carga de jogos Tudo isso é muito diferente Então ele está trabalhando muito pesado, muito duro Vem respondendo melhor do que a gente esperava também Então tem coisa muito boa para o Ramires aí em breve Estamos trabalhando muito para isso E o atleta também correspondendo E o atleta também Com a Fã Online, você pode estudar de casa, do trabalho ou de onde quiser Inscreva-se Torcedor palmeirense, você já se inscreveu na TV Palmeiras? Estou esperando Se inscreva